Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje vai ser um caro versus barato, né gente? Onde eu vou, olha, mostrar aqui dois lápis de cor. Esse aqui custou 200 reais e esse aqui custou apenas 10 reais, então aqui eu vou fazer um embate entre os dois, né, pra ver qual que é o melhor. Então, olha, esse aqui é o da Faber Castell Super Soft, né gente? Ele tem 100 cores, eu vou testar ele aqui com vocês, né? E esse outro aqui, olha, é da Happy Times, eu paguei apenas 10 reais nele. Ele tem 36 cores, eu sei que as cores, né, na verdade a quantidade é diferente, né, de lápis, essa aqui tem muito mais, mas eu só vou usar alguns lápis, né, pra comparar a qualidade, pigmentação, entre outros fatores, né? Então eu vou aqui utilizar, né, os dois e fazer o embate. Então vamos começar, né, o vídeo de hoje e vem sendo melhor, né gente? Então vamos lá! Então gente, no vídeo de hoje, né, eu vou fazer um caro versus barato. Então gente, ó, eu vou colocar aqui, ó, o caro, né, vai ser esse aqui, né? Ele é o Faber Castell Super Soft, ele tem 100 cores da Faber Castell, olha, ele é assim. E esse aqui da Happy Times de 36 cores, né gente? Que ele foi, acho que 10, 10, 12 reais no máximo. E gente, eu não vou usar todos os lápis, né, da Super Soft, que é 100 cores, né, porque seria desvantagem, né, pra esse lápis, né? Eu vou usar alguns lápis, né, que eu vou usar no desenho. Então eu não vou usar todos os lápis, eu só peguei a caixa aqui pra mostrar pra vocês, né? Então eu só vou usar alguns lápis no desenho e vou comparar, né, a qualidade, a pigmentação, né, tudo. Então vamos lá! Eu vou mostrar primeiro esse aqui, né, o caro. Eu paguei 200 reais nele, na verdade eu ganhei ele, né, gente? E é o lápis mais caro que eu tenho. Claro que tem o lápis mais caro, gente, mas eu não vou pagar mil reais num lápis. Eu tava até vendo, né, tem uns lápis que eram mil reais. Eu até tô querendo trazer uma resenha dele aqui pra vocês, né? Então, olha, ele é assim. Aí eu vou abrir aqui, ó. Aí tem uma caixa, gente. Ó, abre do lado, assim, ó. E é aqui, ó. Ele é assim. Aí tem outra caixa, né, dentro. Aí você vai abrir, ó. Deixa eu ver. Eu acho que é do lado. Não, é aqui, ó. Abre aqui. Ó, e ele é muito lindo. É da Faber Castell. E eu tava doida com esse lápis, eu ganhei de aniversário. Então, ó, ele é assim. Aí você vai abrindo, ó, assim. Dessa forma. Então, gente, ó, eu tô abrindo ele aqui de frente, né, pra vocês verem. Então ele é assim. E aqui, ó, ele fica assim o lápis, ó. Então, aqui mostra todos os tons, né, de cor que vem. Então ele vem nessa sequência aqui. É muito grande. Eu não vou conseguir mostrar aqui. Mas ele é assim. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha, né, sobre esse lápis pra vocês aqui no canal. Colorindo algum desenho, tudo, né, ó. Então, ó, ele é assim. Eu gosto muito dele. E o outro lápis, né, é da Happy Times. Ele vem nessa caixa aqui de 36 cores. Então, ele é assim, ó. E é um lápis, né, que é bem baratinho. Eu comprei na Calunga já faz um tempo. E ele vem assim, ó. Dessa forma. Ele vem em 36 cores. O lápis dele é assim, ó. Vem escrito Happy Times. Não tem a cor. E ele é redondo, entendeu? Ele não é triangular. Ó, o outro também é redondo, viu? Eu lembrei da Faber Castel, que eu chamava. Então, é isso. Ele vem assim. E agora, gente, a gente vai testar, né? Fazer um... Um vezes aqui. Um vezes não, gente. Uma competição. Então, olha, eu fiz o esboço desse desenho aqui dos Minions, né? E eu vou colorir, gente, os Minions aqui com vocês. Então, aqui vai ser o caro e aqui vai ser o barato. Então, eu vou usar os lápis, né? Vou colocar eles aqui de lado e vou utilizando, né? Então, primeiro eu vou usar o caro e depois eu vou usar o barato. Então, vai ser bem legal. Então, vamos começar, né, gente? Assim, bate aí. Então, gente, eu resolvi, né, fazer os Minions aqui com vocês, né? Então, eu desenhei os Minions e depois eu, tipo, dividi ele ao meio, né? E coloquei ali caro e barato. Então, desse lado aí eu vou fazer o caro. Então, eu vou falar um pouco, né, pra vocês, né, o que que eu arrumei ali. Então, como uma caixa de lápis, né, do caro vinha sem cores, eu separei apenas algumas cores, né, que eu ia utilizar, né, nesse desenho. Então, eu peguei as cores que eu ia usar no desenho e separei. E na caixa de 36 cores eu fiz a mesma coisa. Eu tentei separar as mesmas cores, né, que tinham na caixa pra usar no mesmo desenho pra ficar igual, entendeu? Porque não seria justo, né, eu utilizar sem cores em um desenho, né, o que é meio impossível, e utilizar apenas 36 no outro. É meio possível você usar sem cores em um desenho, pelo menos eu acho, né? Então, olha, eu vou falar um pouco sobre os lápis da Fabricacel. Quando eu peguei ele, gente, eu percebi que ele é muito macio e ele é muito confortável de você usar, né, pra desenhar. E eu amei usar ele. Parecia que quando eu pintava com ele, era super leve, assim, e o branco ajudou muito a misturar os tons, então é muito bom. Eu trabalhei muito com camada e foi super fácil, sabe? Eu gostei muito de trabalhar com esse lápis. Ele é muito macio, então, assim, eu super recomendo pra vocês que tá... que fazem desenho realista, né, com lápis de cor, ou que usa pra desenhar anime, né, porque eu vejo muito desenhista, né, que faz anime com lápis de cor. Então, é um lápis macio muito confortável. Pra quem também faz encomenda, né, de desenho, ele é muito bom. Então, eu super recomendo. Eu amei fazer esse desenho, gente. É um desenho, assim, bem simples e bem fácil, como eu expliquei pra vocês, né? Então, olha, agora eu tô passando o canela. Eu fiz mais ou menos três camadas, né, na pele dele. Então, eu usei o marrom, depois eu usei o canela e o amarelo, né, pra mesclar tudo, né, já que o Minion usei amarelo. E, gente, isso misturou muito bem e ficou uma pigmentação muito bonita. Ele é muito pigmentado e é muito bom. Eu apontei ele, né, gente, e o lápis simplesmente aponta muito rápido e ele não fica pequenininho, sabe? Ele não vai ficando pequenininho rápido. Então, ele é muito bom, ele aponta muito fácil. Claro que você tem que usar um apontador de qualidade. Eu usei um aqui da Faber Castelo, que eu uso há muito tempo e ele é muito bom. Então, é isso. É muito confortável. Tipo assim, eu pintei, né, o desenho em apenas meia hora. Não, meia hora toda, né? Então, esse aí deve ter levado uns 15 minutos pra pintar e ele é muito bom. Minha mão não doeu, o que é mais importante. Porque, tipo assim, tem lápis que você vai pintando com ele e acaba doendo na mão. Geralmente, eu não gosto muito de lápis arredondado, né, porque machuca a mão. E esse não, gente, ele não machuca a mão, ele é super confortável, assim. A pigmentação é incrível. Acho que o único defeito dele, que eu reparei, assim, é que, tipo assim, quando ele cai no chão, a ponta dele quebra automaticamente. Eu acho que a mina dele é bem delicada. Então, isso é um ponto negativo, né, pro lápis. Mas, assim, o resto, eu não tenho o que reclamar dele. É um lápis muito bom. E eu já vi, gente, que a raça dele é de 12 cores, né, pra quem não quer comprar um, assim, tão caro, né. Tem também de 24 cores, acho que custa uns 50, 40 reais. Tem o de 50 cores, custa 100 reais. E esse aí é o de 100 cores, né. Que vem, é... 100 cores, ele custa 200. Mas, gente, assim, é um dinheiro pra quem faz desenho profissional, entendeu? Ou se você gosta e tem condição de comprar, ele é bom. Mas eu não acho que você tá começando agora, precisa de um lápis desse. Só se você desenha pra encomenda, né, aí eu acho que é pra dar qualidade, né, pro seu trabalho, né, tudo. Então, ele é muito bom. E agora a gente vai pro barato. Então, olha, eu utilizei esse aí da Happy Times, né, como eu tô mostrando aí. Eu separei as cores, né, que eu iria utilizar, que eu utilizei no outro. Eu utilizei os mesmos tons, né. E o da Happy Times, ele é redondo também. Só que ele não é tão confortável, assim, de pintar. Sua mão vai doendo e você tem que fazer força. Tem algumas cores que é muito clara. Então, assim, eu tive que dar uma apertada em algumas partes, sabe? Mas, assim, eu consegui fazer um desenho bem legal. A única coisa que eu não gostei dele é que é a camada. Tipo assim, duas camadas você consegue fazer. Mas se você for fazer três, quatro camadas, né, com os lápis de cor, parece que ele não vai se misturar mais. E começa a dar uns rabiscos no desenho, olha, igual no olho. Eu reparei isso. E aí eu tentei passar o lápis branco. Eu acho que ele deu uma borrada. E eu reparei que quanto mais camadas eu fazia, parecia que a folha ia rasgar. Então, essa hora eu fiquei meio, assim, com medo de eu estragar o desenho. Mas eu consegui dar uma virada aí. E ficou bem legal, assim, até pra um lápis de 10 reais, né, gente? Ainda mais se inventa 36 cores. Então, assim, pra você que não tem condição de comprar um lápis tão caro e precisa de uma caixa de 36 cores, o da Happy Times é legal pra você. Mas, assim, eu sempre recomendo você, tipo, juntar um dinheirinho, sabe? Ir juntando um pouquinho, o dinheiro vai juntando aos poucos. E comprar um lápis, bom, igual o da Fábio Castel. Não precisa ser esse de 200 cores, como eu falei. Mas compra um da Fábio Castel. Tem o da Multicolor também, gente, que tem 36 cores e custa 18 reais. É só 8 reais a mais. Então, é só você juntar um dinheirinho, sabe? Que você consegue comprar. E eu fazia isso na minha infância porque eu não tinha condição de comprar material, assim, sabe? Eu não comprava material de desenho mesmo. Eu usava meus materiais escolares. E eu conseguia fazer desenhos incríveis. Então, é isso. Eu acho que o que faz o artista, eu acho, é mais a técnica, né? E a vontade de desenhar, não o material. Então, é isso. E é um material que eu consegui fazer um desenho bem legal dos Minions. Cada um ficou um tom diferente, gente. Porque cada caixa de lápis acaba que tem um tom diferente. Cada marca, né? Gosta de... Tem uma cor, entendeu? Por exemplo, tem marca que gosta de deixar... Que os lápis, né? Não é que gostam. Os lápis são mais pastéis, é mais claros. Tem alguns que são mais pigmentados. Isso depende da marca, entendeu? Na hora de apontar esse lápis, eu tive um pouco de dificuldade. Teve... Parecia... Ele apontou, sabe? Direitinho. Mas parecia que tava quase quebrando a madeira. Mas teve outros lápis dessa mesma caixa que eu consegui apontar super bem. Teve um, acho que foi o rosa claro. Eu usei ele em outro desenho, né? Que eu tava testando esses lápis antes. Que eu apontava e ele quebrava, sabe? A madeira. Então, assim... Não sei se é a minha caixa, mas ele não é muito bom de apontar. Então, você tem que usar um apontador de qualidade pra você não perder o lápis. Então, invista em um apontador. Acho que apontador é muito importante e talvez você possa apontar com estilete, né? Assim. E ficou assim a textura. Ele é mais claro, mas ficou assim o desenho. Então, gente, o resultado final do desenho ficou assim, né? E como eu falei, né? O lápis caro eu achei mais pigmentado. E ele é muito confortável de pintar, sabe? Eu achei muito confortável. E, gente, eu não mostrei. Eu acho que o lápis, né? É caro da Fabricastel. Ele é assim. Ele é redondo. E aqui tem a cor, né? Que é o lápis. Aí vem a numeração. E vem inserido o Ecolapes, né? Se o pessoal que desfizou o Fabricastel, eu recomendo muito. Pra você que faz desenho realista. Ele é muito macio e o pigmento é muito bom. As cores se misturam muito bem. E eu consegui formar camadas. Então, assim, eu gostei muito da coloração. Então, recomendo sim. E pra apontar ele é muito fácil, gente. Ele aponta rapidinho. E apontou ele não quebra. E também eu reparei que eu consegui fazer camadas. Então, olha, ficou bem legal as camadas deles, né? Então, gente, agora eu vou falar do barato. O barato, eu surpreendi muito, sabe? Eu achei que ele era muito ruim. E, assim, gente. Eu consegui. O pigmento dele é muito bom. Assim, eu não posso reclamar. Pra um lápis que custa R$10, o pigmento dele é muito bom. Camadas. Eu tive um pouco de problema pra misturar. Olha, vocês estão vendo que não misturam muito como esse aqui. Mas eu consegui fazer de duas camadas. Você consegue fazer pra misturar o tom. O azul, eu achei ele bem claro. Mas isso aí depende da marca, do lápis também. Então, não é meio que um defeito, né? Pra apontar, eu consegui apontar alguns lápis direitinho, sabe? Mas não tem uma fluidez quando você aponta. Mas eu consegui apontar alguns lápis, eu tive dificuldade. Pra misturar, eu tive também. Aqui, quando eu fui passar o branco, eu acho que tá misturada, assim. Ficou meio ruim com essa parte do olho aí. Parece que deu uns rabiscos, assim. Eu reparei. Mas, assim, é um lápis bom, assim. Eu me surpreendi muito, né? Porque eu tenho um lápis de 10 reais barato. E eu gostei muito dos dois, assim. Cada um tem as suas duas diferenças, né, gente? O valor também. Um custa 200, o outro custa 10 reais. Então, tipo assim, eu não posso reclamar, né? Dos lápis. Então, é isso. Tomara que tenham gostado. Deixa embaixo qual foi o seu favorito, né? Deixa embaixo sugestões de vídeos, né? Que eu posso trazer. E ficou assim o resultado final. E eu gostei muito. Então, gente. Aqui estamos no final, né? Do vídeo. E tomara que tenham gostado, né? Então, aqui estão os nossos dois lápis, né? Então, aqui eu vou falar um pouco sobre cada um. Eu gostei muito dos dois. Eu me surpreendi muito com o da Reptimes. Eu achei que ele não era bom. Porque, gente, custou apenas 10 reais. E vamos lá. A pigmentação dele pra um lápis de 10 reais é muito boa. O conforto, né? Pra você colorir. Eu achei ele ruim muito. Porque, tipo assim, minha mão doeu. Na hora de apontar. Alguns lápis apontaram super bem da Reptimes. E outras cores também. Outras cores não apontaram tão bem. Tipo, a ponta quebrava. E eu usei um apontador de qualidade. Que é um que eu sempre uso nos meus lápis, né? Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade. Eu não consegui misturar muitos tons. Mas, assim, se você misturar dois tons, né? Em duas camadas, você consegue misturar até. Mas quando passa de 3, 4, não mistura. Aí fica, tipo, um rabisco. E a folha, tipo, parece que vai começar a rasgar. Porque você passa muitas vezes. Então, assim, depende. Mas é um lápis, assim, que eu gostei muito. Eu me surpreendi. Então, é isso. E é... É isso que eu vou ter que falar pra esse lápis, né? Esse aqui, né? Que é o da Faber Castell, sem cores, né? Da Super Soft. Isso, gente, é um lápis muito bom. Pra quem faz desenho realista, eu super recomendo. Porque ele é muito bom, né? A pegamentação dele é incrível. Eu consegui, olha, fazer várias camadas. Eu fiz 5 camadas, 4 camadas. E ele segurou super bem. E a folha não começou a rasgar. Quando eu fui apontar o lápis, a ponta, tipo, eu apontei pouquinho. E a ponta já tava grande. E ele é muito bom, assim. E a ponta não quebrou. Então, é isso. Mas quando ele cai no chão, a ponta dele quebra muito fácil. Eu acho que a mina dele é muito delicada. É muito... Ai, gente, isso não é frágil, né? Então, é isso. Em questão de conforto pra você pintar, gente. Parece que você pinta, assim, vários desenhos. Mas passos muito grandes, muito rápido. E ele é muito confortável. Não, assim, eu super amei. E é isso que eu queria falar dos dois lápis, né? Então, vocês viram o resultado aí embaixo, né? Então, me falem aí qual que vocês mais gostaram. Eu gostei dos dois. Então, eu super amei, né? Então, gente, mas também é isso que eu queria falar pra vocês, né? Tomara que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Esse foi o vídeo de hoje. E fala aí qual lápis você mais gostou. Deixa aí embaixo sugestões de vídeos, né? Que eu posso trazer pro canal. Esse foi o vídeo de hoje. E tchauzinho, gente. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.